Ó pessoal, pra você aqui chegando, se ligando, tem tricô modal pra você de 10 reais, minhas amigas, meus amigos Se liga aqui nesse fornecedor de Toritama, Pernambuco Gente, tem aqui as blusas peruanas, né? Boliviana Pessoal, blusas boliviana, né? MGGG de 15 reais, minhas amigas Olha só o padrão aqui pra você, nesse fornecedor, aqui no iShop em Toritama, Pernambuco Pra você aqui que chega, se liga, compartilha Fala aqui, viu? Aqui no Marcos Vendas, Toritama é região, viu? Está aqui esperando você, a Global Tricô Olha o contatinho deles, minhas amigas, deixa aquele mega like aí, viu? Fala aqui no Marcos Vendas, Toritama é região 9625-2835, se liga aí que a gente sempre traz mais fornecedores Então assiste aí nosso vídeo completo, porque a gente sempre tem aqui novos fornecedores Isso aqui a gente tá trazendo aqui pra você, a Global Tricô O envio é quantas peças, blusas? 20 20 peças, né? Os casaquinhos aqui, tá quanto? 30 30 reais os casacos de tricô, pessoal 30 reais os casacos aqui, ó Tricô modal Lá em cima a gente tem de 10 10 reais, pessoal Muito bom, né? Peças a partir de 10 pra você em Toritama, Pernambuco Muito bom 20 peças estão fazendo envio aí E aí? As cores Gente Muito legal Olha essa variedade aqui em tricô, hein? Crópedes tricô pra você de 10 Gente, muito bom Se liga aí então nesse fornecedor que está aqui em Toritama, Pernambuco E essa aqui tá quanto, hein? 30, né? Isso aqui já é um cardigan, né? Cardigan, pessoal 30 reais Olha o cardigan aqui, ó 30 reais E essas cores aí tá top É tricô que você tá procurando no preço Então eu tenho pra você a partir de 10 A global tricô Esperando você Beleza? Tamo junto aí Se liga, compartilha E desde que viu aqui no Marcos Vendas Toritama é região A partir de 10 Bom demais, ou não? Ó, deixa eu trazer aqui o Instagram dele aqui É o Santos Olha só Santos Underline Jair 820 Vou sair no Instagram aqui pra você seguir Conferir aí esse fornecedor E se você vem aqui a Toritama no iShop Eles estão esperando você Blusas Boliviana Tricô Top E de Várias A Tamo junto, hein? Olha, pessoal Chegando aqui com você na feira de Toritama, gente Trazendo aqui peças adulto aqui, ó Pra você no Elastec A partir de 17 reais O fornecedor está aqui em Toritama E tem infantil Ao preço de 15 reais No viscose com Elastec Tem variedades aqui pra você Tem várias cores Tem esse aqui no algodão, né? Esse é algodão, pessoal Esse aqui está 15 reais também, hein? Gente, 15 reais Veste até o 8 anos, hein? 8 anos Então, amanhã, Zé, PMG? PMG Gente, pra você aqui chegando Se ligando O fornecedor está aqui na feira de Toritama E pra você que chega Se liga Chega naquele Mega Like Minhas amigas Conferem aqui Esse fornecedor top 0819 9863 9750 Está em Santa Cruz No calçadão, né? Lá no calçadão Também aqui em Toritama Setor 1 Fila Cbox 104 A nova feira do jeans Está aqui Ó, gente Esse aqui é viscose São viscose também, né? Com elastec Gente Viscose com elastec Olha o padrão, hein? Ao preço de 17 reais Tem vestido Tem conjunto Beleza Muito legal aqui Eu gostei do tecido Que é um tecido bem diferente, pessoal É viscose Todo aqui, ó Elastec E a costura é top, hein? Então, se eu gostei aqui da mercadoria Você vê que é bem Legal E o envio aqui é 10 peças, hein, Jó? Faz correios Só excursão e transportadora, né? 10 peças Excursão Transportadoras Para você aqui que chega Se liga Diversas cores Para você Top E diferenciado É para você levar aí Fazer sucesso na sua confecção Com essas mercadorias De 17 reais E 15 reais O fornecedor está aqui Então esperando você Bom e diferenciado, hein? Deixa aquele mega like Já vai compartilhando E conferindo aí Então Esse fornecedor aqui De Toritama e Santa Cruz Esperando você Beleza? Tamo junto Olha, pessoal Trazendo aqui para você Mais um fornecedor aqui Na feira de Toritama, gente Estou trazendo aqui para você Fornecedor aqui Bem legal aqui Com casacos infantil Veste até os 4 anos, Jó? Até os 4 anos Gente Tem aqui para você Moletom Deixa eu mostrar aqui Infantil para você De apenas 15 reais Eu tenho para você Aqui em Toritama Então aí para você Chegando, se ligando Olha, já disse Contatinho aí O Douglas Confecções Está aqui 0819 97008039 96008074 Setor Toritama, Nova Feira Do Jeans Que está aqui Setor 1 Fila B Banco 105 Está aqui É o setor 1 Setor 2 Então aqui A gente tem aqui No setor 1 Na fila B Banco 105 Gostei da mercadoria É mercadoria top Para você levar já Para a sua confecção Tem aqui Moletom Franelado Ao preço de 15 reais São várias cores Tem masculino E tem feminino aí Veste até 4 anos Beleza Então se liga aí Eu envio a 10 peças 30 peças 30 peças Fazendo envio Nas discussões E tem capuz Pessoal Tem um capuz aqui Muito bom Se liga e compartilha Que é top Diferenciado Para você Douglas Confecções Está aqui então Esperando você Em Toritama Pernambuco Vai compartilhando Vai seguindo E conferindo com a gente Olha pessoal Estou trazendo aqui Para você Um fornecedor Com bermuda 100% Beleza Aquele jeans 100% A gente tem aqui Para você Um fornecedor Bem legal aqui Em Toritama Está aqui na Feira livre A Lohangri Modern Jeans Masculino Tem para você Aqui bermudas Olha só As bermudas Que a gente tem Para você 30 reais Qualquer uma Dessas bermudas Aqui Gostei aqui Detonado Top Beleza Olha só Padrão aqui Bem diferente Para você Que está chegando Se ligando Veste do 36 ao 44 O envio é Quantas peças Quantas peças Para envio Para envio Para Santa Cruz 30 peças Santa Cruz É isso Caruaru 50 peças Caruaru 50 peças Aqui pode ser Cinco peças Aqui na feira Para você Que está chegando Então Bermudas Em jeans 100% 30 reais 0819 9707 8417 Ou 9645 8491 Está aqui Esperando você A Lohangri Jeans West Está em Toritama No setor 1 Pessoal Tem aqui O setor 1 Aqui Tem o setor 1 E setor 2 Então o pessoal Está aqui Na banca 105 e 106 É isso Setor 1 Gente Top E diferenciado Isso aqui É estilo Bermuda Mauricinho É não aquela Bermuda Tão longa Pessoal Estava até pedindo Essa semana E a gente Encontrou Aqui na feira Beleza Essa fica Acima do joelho Essas bermudas Ficam acima do joelho Masculina Aqui para você É um estilo Mauricinho Só que não é bem O Mauricinho Mauricinho é mais curto ainda Mas isso aqui Está muito legal 30 reais Qualquer uma Dessas peças Que é a Lohangli Jeans Está aqui Então esperando você Não perde tempo Fala que viu Aqui no Marcos Vendas Toritama em região E leva já Para a sua confecção Esse super fornecedor De Toritama Pernambuco Muito bom Olha só É padrão Top E você Aqui chegando Se ligando Deixa eu passar Aqui o Instagram Deles Aqui também Lohangli Jeans Está no Instagram Aqui Para você conferir E eles estão aqui Esperando você Beleza Se liga Compartilha Chega no like Que é você Lá e nós Por aqui Trazendo sempre Ótimos fornecedores Gente Diz para mim Onde você está Assistindo esse vídeo Que eu vou estar Sempre aí Respondendo a vocês Tirando dúvida E agradecendo a vocês Sempre aí Pelo carinho De estar aqui Conferindo O Marcos Vendas Soritama E região Padrão Top Diferenciado E você Já se ligando E conferindo Com a gente Beleza Tamo junto Gente A partir de 10 reais Tem para você Aqui ó Shorts Para a academia Gente A partir de 10 Tem para você Aqui ó Regatas Ao preço de 10 Também No dry fit Gente Muito legal Olha só Tem empina bumbum Aqui também Para você Que chegando Se ligando Minha amiga Rosa está aqui Pessoal Olha só Envio Nas excursões Sim A partir de 10 peças Faz correios Faz correios A partir de 10 peças Também Excursão Transportadoras Correios Fala com essa jovem Beleza Eles estão aqui Esperando vocês Ó pessoal Já o contatinho Aqui da VD Moda Fitness 0819 8175 7433 Esperando você Aqui em Toritama Próximo aqui A escada rolante Ali ó Tem para você Escada rolante Para você Que está chegando Então Deixa nos comentários Onde você Está assistindo Aí esse vídeo Tirando dúvidas Também vou estar Respondendo a vocês Aí nos comentários Olha vai compartilhando Conferindo As calças Estão a partir De quanto aqui 15 reais 15 reais 16 reais Gente Muito bom Segue e compartilha